Salve, salve pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês mais uma novidade aqui, mais uma atualização do nosso emulador de Nintendo Switch, o Yuzu, trazendo várias melhorias gráficas e de desempenho em vários jogos, tá? Na sua última build, Early Access 3524, foi adicionado aí o novo Buffer Cache pra melhorar essa questão que eu falei pra vocês agora, tanto gráficos e melhorias de desempenho com a precisão da GPU no normal, tá? Eu vou passar o Change Log pra vocês e vou demonstrar, né, algumas coisas que mudaram também pra gente ver como é que ficou nessa nova atualização. Então, pra quem gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aquele likezão maroto pra ajudar na divulgação e pra quem for pegar alguma coisinha no AliExpress, utilize meus links aqui na descrição ou no comentário fixado. Vamos lá! E vamos lá, pessoal, começar com o novo Buffer Cache, Revamp, apresentado por eles aqui. Esse projeto não tem nada em específico em conjunto com aquele projeto do YFC, que ainda faltam algumas partes para serem lançadas, tá? Então, é um projeto aqui separado daquele YFC, tá? Bom, então o que ele consiste aqui pra melhorar a questão dos gráficos e desempenho? Bom, aqui no Yuzu, a gente tem dois modos de precisão da placa de vídeo, que é GPU no alto e no normal, né? No alto, obviamente, vai ser uma precisão maior, só que você perde um pouco de desempenho em alguns jogos, ou até muito, dependendo do jogo, tá? E quando você coloca a GPU no normal, você consegue um desempenho um pouco melhor, só que as partículas gráficas, alguns bugs, acontecem quando você troca a precisão da GPU. Então, com esse novo Buffer Cache, a maioria desses problemas foram corrigidos na GPU no normal, e eu vou passar o Tinge Log pra vocês dos jogos que foram corrigidos pra gente dar uma olhadinha. Bom, começando aqui com um game, né, que a gente continua com mais esperanças ainda agora, da sua continuação rodar bem nesses emuladores, que é o Zelda Breath of the Wild aqui, pessoal. Os flickering de partículas, né, no jogo foi corrigido, resultando um melhor desempenho com renderização no normal, certo? Bom, só pra exemplificar pra vocês aqui, em The Legend of Zelda Breath of the Wild, essa mudança, né? Na build antiga mesmo, vou fazer essa comparação, que é a GPU no high e no normal, tá? No caso, vocês podem ver aí que no high, as névoas, a névoa, a partícula, a chuva também, né, elas se movimentam de uma forma correta ali do jogo, né, como foi programada. E quando a gente compara com a GPU no normal, na build anterior, a gente pode ver que fica flicando, né, ela fica dando uns tremeliques nessa névoa, as partículas não se movimentam como deve ser, a chuva, ela cai um pouco lenta mais do que o normal, então, isso agora foi corrigido, tá? Você pode ver que a versão no high, comparada com a normal, tem uma perda de desempenho também, então agora a gente pode utilizar a precisão do GPU no normal, sem se importar com essa perda de performance ou esses problemas gráficos que tinha antes, então isso é muito bom. Outra coisa também que a gente vê de problemas aqui no game, que eu acabei até presenciando, foram as árvores, né, ficava flicando, ficava piscando algumas árvores ali, ao redor, ou até mesmo ao longe, né, quando você chegava perto, ela dava uma parada, ela fixava, tá? Isso foi corrigido também em todas as precisões da GPU, isso acontecia tanto na precisão no alto, quanto na normal, tá? Eu testei aqui também e agora tá show de bola. Agora partindo aqui pra outros jogos, né, que eles colocaram nesse changelog também, a gente tem aqui as partículas de iluminação e o sombreamento dos personagens em Pokémon Sword and Shield, que foram corrigidos com a precisão da GPU no normal. O desempenho e renderização agora são melhores, sim, até 40% na precisão da GPU no normal, olha só que maravilha, hein, pra quem joga Pokémon Sword and Shield aí, eu não tenho ele aqui, mas quem tiver, testa aí, pessoal, pra ver se deu uma melhorada. Bom, alguns modelos de personagem e partículas de renderização são corrigidos agora na GPU com precisão normal em Zelda Link's Awakening. Desempenho com precisão normal, com renderização correta agora, é até 60% maior do que antes. Olha só que maravilha, nosso querido Zelda Link's Awakening também foi corrigido esse bug aí. Algumas explosões aleatórias de vértices, efeitos de partículas ausentes e quebradas agora são corrigidas com a precisão da GPU no normal em Pokémon Legends Orsels. As miniaturas de pré-visualização, onde você tá lá no campo de save game, né, agora as thumbnails deles são renderizadas de forma correta com a precisão no normal, onde anteriormente exigiam a precisão no alto. Os jogos afetados com isso incluem Zelda Breath of the Wild e Zelda Link's Awakening. Fumaça e partículas agora são renderizadas corretamente com a precisão da GPU no normal em Super Mario Odyssey e Super Mario 3D World. Mas mesmo com essa correção aqui, pessoal, houve uma regressão de desempenho aqui no Super Mario Odyssey, e eu também vi em outro jogo que eu vou apresentar pra vocês aqui daqui a pouco. A iluminação em Diablo 2, Resurrect, foi corrigida e não piscará mais. Iluminação e sombras em Luigi's Mansion 3 foram corrigidas e não piscarão mais aleatoriamente. Isso tava ocorrendo até mesmo com precisão no alto, quando eu fui testar, fui fazer lives com vocês. Depois eu vou fazer mais testes e lives nesses jogos aqui, galera, pra gente ver como é que tá também nas outras máquinas que eu tenho aqui, beleza? A detecção de fotos em Pokémon Snap e os dados de pós-captura foram corrigidos com a precisão no normal. Isso resulta em um aumento de 50% de desempenho com a detecção de fotografia em funcionamento. As explosões de Vertex, iluminação e partículas foram corrigidas na precisão no normal da GPU em Kirby and the Forgotten Lens. Isso resulta em um aumento de desempenho de até 40%, galera, com a precisão no normal. Show de bola. Certas luzes vermelhas em máquinas em Xenoblade Chronicles 2 foram corrigidas. Fire Emblem Warriors foi corrigida a precisão e não requer mais uma solução alternativa. Monster Hunter Rise agora renderiza certinho com a precisão da GPU no normal, só que eles colocam uma observação. Atualizações após a versão 4.0 ainda apresentam problemas e requerem mais trabalho. Explosões de Vertex em Persona 5 Royal não ocorrem mais na precisão da GPU no normal. A precisão normal fornece o melhor desempenho em até 20%. Nier Automata End of Eeyore Edition agora renderiza corretamente. Bayonetta 3 não requer mais precisão alta para renderizar corretamente. Bom, Bayonetta 3, pessoal, eu cheguei a testar aqui para ver como é que estava, né? Com a GPU, quando você colocava no normal, os menus não eram renderizados, né? Ficava um flick em branco na tela e, basicamente, o FPS aumentava demais quando você colocava no normal versus o high, certo? Você pode ver a comparação aí que está quase 30 FPS a mais do que na versão high, certo? Só que agora, nessa nova versão, foi corrigido nessa renderização no normal, só que tivemos uma regressão de desempenho aqui, certo? Agora, o normal não pega mais lá os seus 90 FPS, ficando na casa dos 55, mais ou menos. É como se fosse a renderização high. Eu acho que aconteceu a mesma coisa no jogo anterior que a gente falou, né? Que teve uma regressão de desempenho. Acho que também aconteceu isso no Bayonetta 3. E, bom, pessoal, essas foram as correções passadas aqui no Change Logro, os devs, tá? Se tiver mais algum outro jogo que vocês tinham dificuldade, ou que estava com bug gráfico, quando você colocava a GPU no normal, testa agora para ver se consegue rodar legal, porque o desempenho, realmente, é bem interessante com a GPU setada no normal. Só alguns jogos que a gente viu aqui, né? Que teve uma certa regressão de desempenho, mas, com certeza, nas próximas builds, isso vai ser consertado. E a gente pode ver que um dos Change Logs, né? Quando fala naquela parte do Zelda Breath of the Wild, né? Eles colocam que mais otimização na performance está por vir, tá? Então, acho que eles vão colocar o primeiro jogo ali quase 100%, hein? Será que vai dessa vez? Será que vai? Porque, né? Falta poucos dias para o lançamento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E esses emuladores têm que estar tinindo, galera. Para que esse jogo venha, basicamente, perfeitinho. Pelo menos, né? Renderizando ali nos seus gráficos como tem que ser, né? Corretamente, renderização correta, etc. Com um desempenho, pelo menos, a 30 FPS. Para mim, já estaria bom demais, né? Para a gente jogar essa continuação maravilhosa, que é The Legend of Zelda Breath of the Wild. Foi um jogo que, simplesmente, foi sensacional para mim. E espero que venha com saúde. Venha com saúde aqui nos emuladores. E a gente possa jogar de forma correta, beleza? Depois eu vou fazer mais testes para vocês aqui nas minhas máquinas. Já posta aqui nos comentários o que vocês querem ver, né? E qual máquina vocês querem ver testes também. Para a gente estar trazendo para ver como é que fica nesses outros jogos, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezão maroto para ajudar na divulgação. E é de graça, né? Se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade a respeito dos emuladores e jogos em geral. Gostaria de agradecer aos membros do canal, que contribuem financeiramente para eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se você for pegar alguma coisa no AliExpress, utilize meus links da descrição ou no comentário fixado, que me ajuda bastante também, beleza? Forte abraço a todos vocês. Valeu, falou e até mais. Fui! Tamo junto! Tchau! 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 Obrigado.